Fica aqui, recado do telespectador, já mandou sua mensagem? DDD 3399 111 14 43 hora, que domingo pela manhã, foi ontem né, bem cedinho domingo, ontem era domingo, foi ontem, me encontrei com uma pessoa lá no Mercado Municipal, na feira ali, ela disse, ah eu fico com vergonha de mandar mensagem, falei, pelo amor de Deus, pô tem vergonha não, mande essa mensagem aqui, pra aparecer no telão, quero aproveitar pra mandar um beijo ao povo querido do Toflotone, tomei um cafezinho hoje em Tchó Tchó né, dormi lá de ontem pra hoje, estive lá na igreja Metodista, um beijo pro Pastor Jorge, toda a liderança da igreja, que me receberam muito bem, só não consegui abraçar o Toflotone, que ele tava ocupado, um beijo pra Tchó Tchó, eu amo o teu Toflotone, vamos ao recado! Alá, ô Vanico, ele tá fazendo aniversário? Boa tarde Nico, hoje venho a público para felicitar nosso colega de trabalho, a pronúncia é Janisson, 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 editor de imagens do período da tarde, que nessa segunda-feira completa mais um ano de vida, Janisson, desejo que esta data se repita por inúmeros anos, que você tenha muita paz, saúde, paz de espírito e sucesso, agora quero saber uma coisa, onde será a festa? Eu também quero saber, onde será a festa? Espero que convive todos nós da TV, é, é, estaremos juntos lá, já vou mandar uma mensagem ali pra digníssima esposa dele, a Ingrid, é, que ela vai me contar onde é que vai ser a festa. Abraço e felicidade, obrigado Dani, próxima! Para você de casa, que por vezes me vê conversando sozinho aqui, colocando a mão, colocando a mão assim, ó, hein? Cadê eu faço, hein? Para você de casa compreender, Eu fico fazendo assim, é pra escutar Essa pessoa aqui, ó Que bigode É assim que ele fala Ele homenageando Hoje é aniversário dessa minha linda esposa Que Deus te dê muitos anos de vida E muita saúde, te amo muito Olha, depois dessa Eu espero, bebiano Que o senhor tenha preparado um buquê Tenha comprado um vestido, uma roupa bonita Pra dar de presente E a noite leve pra um encontro Olha! Um beijo pra ela Parabéns! Nós não estaremos nessa festa, né, bebiano? Pelo que eu entendi, né? Ah, mas o Evanique, quando teve aniversário da menininha dele lá Ele chamou você pra comer cachorro quente? Aniversário? Não, foi Chá de bebê Nossa, pode, você pode fazer uma festa Pra gente, ó Boa tarde, telespectadores do Balan Geral Hoje venho a pub pra homenagear a pequena e querida Luísa Helena Telespectadora fiel do nosso programa Que hoje completa oito aninhos de vida Desejo que esse dia seja repleto de risadas e muito carinho Você merece tudo de bom Hoje e sempre Na foto, aniversariante, está com o irmão Lorenzo Henrique Reforçando que a mamãe Luana e a avó Rosilene também mandaram parabéns Está aí, a Luísa Helena Oito ninhos de vida Ela vai ficar autona, né? Ela vai ficar grandona Próxima, parabéns pra ela Hum, ó que sofrimento É, muita judiação Boa tarde, família do BG Nico, oi Tudo bom? Tudo jóia? Nico, quero agradecer a Deus pelo final de semana maravilhoso com minha família em Porto Seguro Desculpa qualquer coisa, né? Porto Seguro Fui ali em Porto Seguro e voltei Que venham mais e mais Sobe o som, Gabigol Camisa 10 Aí, Gabigol Ó, o Anderson Sou o Anderson Fernandes do Iguaçu e Patinga Valeu! Tamo junto E na próxima Vamos contar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Foram dois carros Então sobraram vaga pra mim e pro Gabigol Próxima! Aí, ó Boa tarde, Nico Na foto estão o Caio Lucas A Vojo Versina O Kaique E o tio Maicon Estamos ligados no programa O Maicon tá na área e toda a família Comendo aquele ranguinho de segunda, né? É, segunda costuma o ranguinho Ser aquele E eu que não comi nada É Tamo junto Um beijo pra eles aí Daqui a pouco tem mais Você pode mandar sua mensagem no DDD33 99111443 Interatividade com a gente aqui no BG Vem comigo É hora do primeiro intervalo A hora certa chegou Meio dia e quarenta Eu volto já já